Para que tá feio, Tarcísio. Se o senhor não quer encarar o Haddad no debate, porque o senhor não tem argumento pra confrontar as ideias dele, assuma que o senhor não tem proposta pra São Paulo, até porque é mais bonito, já que o senhor mal conhece o nosso estado. Agora, ficar inventando que tá sofrendo atentado aqui em São Paulo, num dos estados mais seguros da nação, isso não cola. Ainda mais depois do debate, do vexame que o Bolsonaro fez tentando criminalizar os pobres e que foi desmascarado pelo Lula, que provou que tem muito mais bandido em condomínio de luxo que na favela, a começar pelo condomínio que o Bolsonaro mora. Mas chega até a ser irônico que você, ao ir visitar um complexo ao lado da favela, que o senhor traga violência carioca junto com o senhor e os tiroteios tão comuns lá na sua terra aconteçam justamente quando o senhor tá na imediação. O senhor não acha estranho? É um péssimo presságio pra São Paulo, o senhor não acha? Até porque o senhor quer piorar a violência daqui, querendo tirar as câmeras de vigilância. Aliás, graças a essas câmeras e a inteligência da polícia paulista, já se descobriu que não se deu um tiro sequer no prédio onde o senhor tava. Então, o senhor, por favor, corrija essa informação de que o senhor tá sofrendo atentado, porque é mentira. Foi na vizinhança, não tinha nada a ver com o que o senhor tá acontecendo ali. E parece, inclusive, que teremos grandes novidades aí a respeito disso, justamente pelas câmeras que o senhor quer tirar dos uniformes dos nossos policiais e que garantem, inclusive, a lisura das ações deles. Muito diferente do que acontece no Rio, como naquele caso onde o exército que o senhor faz parte executou a sangue e frio com 80 tiros uma família inteira dentro de um carro. O senhor lembra disso? Qual deles foi preso? Qual deles tá sendo julgado? Nenhum. Executou uma família que parou pra pedir uma informação porque tava perdida no Rio de Janeiro. Nós não toleraremos esse tipo de coisa aqui no estado de São Paulo. Se o senhor quer virar governador, comece a se comportar como nós, os paulistas. Assuma as consequências daquilo que o senhor faz. Porque esse negócio de inventar historinha aqui, atentado e outras coisas, aqui não cola. O senhor pode perguntar pro candidato do senhor aqui do Bolsonaro, em São José dos Campos, a prefeito na última eleição, que também contou essa história, que sofreu um atentado, que tomou tiro, e até hoje nenhum descobriu quem deu esse tiro num lugareiro, num qualquer, que não colou, virou piada na cidade. Então, não fique pensando que as pessoas vão ficar com dó do senhor por conta dessa história, que o senhor tá virando é chacota. Então, gente, isso é mais uma prova de que a gente não pode colocar esse forasteiro aqui no estado de São Paulo. Portanto, vão votar com consciência, tranquilidade e eleger o Haddad governador apertando 13 no dia 30, porque não dá pra engolir essa coisa e transformar São Paulo no Rio de Janeiro.